Nesta quinta-feira, saiu um teaser de Rei Leão Live Action que vai estrear no ano que vem. E quando tem treino, você já sabe o que acontece aqui no Nerd Se Quiser, né? Após a vinheta, você fica com a minha reação e mais os comentários. Fala, meus iguais! Nilo Franz falando aqui e você está assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de entrar na reação e comentários a esse teaser trailer de Rei Leão, gostaria de pedir a vocês que deixe o seu like. Porque a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse like. O like é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês. É de graça, deixa esse like aí. Já deixou o like? Então vamos para a reação. Cara, o que eu sei realmente sobre esse Live Action do Rei Leão é que vai ser dirigido pelo Jon Favu, que já dirigiu também para o modo Menino Lobo, que foi aquele por desbunde visual. Então eu espero a mesma coisa de Rei Leão, cara. Não vou ficar aqui conversando muito não, né? Vamos logo aí partir para essa reação aí e comentarmos. Falei! É o início do filme. Quer dizer, o início da animação, né? Eu gosto de James Aldron, né? Ele faz o Mufasa. Simba botando a patinha ali, né? Olha! Olha! Aquela debandada onde o Mufasa morre. A Pedra do Rei, olha! Que coisa linda, cara! Olha! Olha, olha, olha! Olha só, cara! Olha, olha, gente! De verdade! De verdade! Olha, 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 olha! Bola de Globo aí que vai fazer o Simba, a voz do Simba, né? Ah! Beyoncé! Acho que a Beyoncé faz a mal, acho que é isso mesmo, né? Uau! 2019, cara! Que lindo, que lindo, que lindo! Realmente, cara! É só um teaserzinho só para a gente, né? Dar aquele gostinho. E também é só conseguir, gente! É legendado! Então, né? É até interessante, né? Porque aí você já sabe como é que é a obra original, né? Mas... E aí? Diz aí! Você já assistiu a esse teaser trailer de Rei Leão? Live Action! Se você já assistiu, deixe aí nos comentários dizendo aí qual foi o tamanho da sua emoção ao conferir esse teaser trailer. Mas não deixe de comentar, não, cara! Porque, como eu sempre digo, o importante é a gente continuar esse vídeo nos comentários trocando essa ideia. E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd. Se quiser, você estava navegando aí pelo YouTube e caiu aqui, saiba que aqui tem vídeos assim quase todos os dias. E se você gosta desse tipo de vídeo, o que é que você está esperando? Se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para você ser avisado para ver se tiver um vídeo novo aqui no Nerd, se quiser. Assim, você não vai perder nada. Mas o mais importante de tudo, meus iguais, é você deixar o seu like. Esse like aqui é importantíssimo para a divulgação do vídeo e do canal. E o YouTube só entende que você gostou a partir do momento que você deixa o seu like. Aí vai te apresentar novos conteúdos aqui do canal e também vai apresentar o canal para um novo público. Então, esse like aí é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês. E como eu vivo sempre repetindo aqui, é de graça. Deixa esse like aí. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu vou deixar o link do teaser lá na descrição do vídeo para você dar uma conferida aí quantas vezes vocês quiserem, valeu? E o canal não tem só esse vídeo que você acabou de assistir. É só você clicar aqui. Ali tem sugestões de vídeo para você dar uma acompanhada. Só para você ter uma ideia, já tem mais de 680 vídeos aqui no canal. É entretenimento a rodo. Basta você clicar, conferir e se divertir. Porque, afinal de contas, aqui você só é Nerd se quiser. Siga nossa fanpage Nerd se quiser para trocarmos essa ideia diariamente. A fanpage é a porta de entrada do canal. E ali você tem acesso a notícias do Mundo Nerd todos os dias. O Nerd se quiser também tem Twitter e Instagram. Siga a gente nas redes sociais, de repente trocar uma ideia cara a cara com vocês. E as redes sociais é a melhor forma que tem para a gente interagir. Então, siga a gente nas redes. E para vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho e ainda deixaram o seu like, vocês estão aqui no meu coração. Mas eu ainda peço mais uma ajudinha de vocês, meus irmãos, para vocês compartilharem esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Porque fazendo isso, desimedindo demais eu continuar seguindo aqui com o canal. Estou tentando alcançar os 500 inscritos. Estão me faltando 20. Pode ser você. Dá essa força aí. E para encerrar, eu sou o Nerd do Século 20, feliz da vida do século 21. Até o próximo vídeo. Tchau.